Olá, eu sou Ellen Stensel, coordenadora do curso de música do UNASP Campus Engenheiro Coelho. E hoje eu tenho um convite muito especial para te fazer. Participe do 27º Encontro de Músicos. Você poderá assistir palestras, concertos, recitais no YouTube da Igreja UNASP Engenheiro Coelho. Aproveita, corre lá, faça sua inscrição, participe das oficinas, participe deste momento. Será um momento único de crescimento e aprendizagem. Você é nosso convidado especial. Vamos lá, queremos te encontrar. Participe!